E lembrando que estamos sempre sextas-feiras, meia-noite, sexta pra sábado, meia-noite, o programa Gente Ó Carioca sempre trazendo novidades pra vocês. E hoje, conversando com Anísio Jordi, que é um mestre, ele quer consertar o Rio de Janeiro, ele quer um Rio de Janeiro feliz, sem violência, sem assalto. Vamos ver o que esse grande mestre, engenheiro, traz pra gente. Quem não gosta do Rio de Janeiro? Esse nosso convidado ama o Rio de Janeiro. Tanto é que ele primeiramente não pode ver uma fachada quebrada, uma varanda pela metade, um prédio todo descascado. Esse nosso querido engenheiro Jordi, que de dia pensa nisso, e à noite também pensa no nosso Rio de Janeiro. Jordi, tá tudo quebrado no Rio de Janeiro? Não necessariamente. Nós, do Rio de Janeiro, somos a cereja do bolo do Brasil. Não tem como botar defeito no Rio de Janeiro. E digo que, arquitetonicamente, o Rio de Janeiro é um espetáculo. Porque Copacabana, década de 15, 20, tem prédios maravilhosos, art deco. Vou te dar um exemplo. Vou fazer a minha mídia da Jordi Engenharia. Prédio dos Carne e Maia, Maia na Atlântica. Eu fiz a fachada do prédio. Fiz tratamento de ferragem e tal. Então, o prédio art deco. Maravilhoso. Copacabana é um manancial de prédios maravilhosos. Flamengo e Catete. Por que Flamengo e Catete? Você sabe. Por quê? Bom, nossos presidenciáveis moravam lá, né? Parabéns! Era Palácio do Catete. Não é à toa que você foi aluno do Pedro II como eu. Museu do Catete. Meus parabéns! Hoje em dia é museu, né? É o Palácio do Catete. Porque era a sede do governo federal. Então, tinham verdadeiras obras de arte de construção que, até hoje, a Jordi Engenharia ajuda a manter em pé. Porque eu trabalho em um segmento de mercado de reformas de economia. Se alguém perguntar para mim, Jordi, qual é a obra que você gosta de fazer? Eu respondo para você. Fachada de prédio. Agora, eu faço tudo. Nós estamos numa crise, como todo mundo sabe. Depois das eleições, pessoal, vai ter Natal, está parado. Carnaval, depois do Carnaval, a economia brasileira vai bombar. Eu afirmo de uma forma peripitória. E não duvide de mim. Não, duvido. Então, nesse... Esse é o Jordi que quer melhorar o Rio de Janeiro também. Perfeito. Com o seu otimismo todo. Resc, nascer no Rio de Janeiro é uma honra. E o Daniel Chinigues lançou o programa Gente Carioca. Eu vibrei quando ele fez esse programa. Oito anos no ar. Nossa, vai fazer nove. Então, todo carioca de verdade que nasceu aqui. E gente que tem coração carioca, como a Betânia, que é paraense, cantora, como a Miramar Mangabeira, maravilhosa. Tem espírito. Qualquer pessoa pode ser carioca. É só ter um bom sentimento em relação ao Rio, em relação à vida. Então, o Rio de Janeiro nunca deixou de perder a majestade. E você sabe por que eu fiz esse movimento próximo ao Regimento do Rio de Janeiro. Porque antes da Copa e das Olimpíadas, você lembra, Resc? O que eles falavam? Não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Esses memes derrubando a gente. O carioca não tem capacidade organizativa. Não vai ter carnaval. Não vai ter carnaval. As favelas vão descer. Todo mundo vai ser assaltado. Teve carnaval. Caspite. Caspite é um tema aí, maluco. Que antigo. Antigo. Isso é termo português arcaico. Nós estudamos latim. Você não estudou latim no Pedro II? Dativo. Como é que é? Dativo. Gentivo. Está aí. Um grande entrevistador tem o domínio da palavra. Não é à toa que você estudou no Pedro II. Então, Caspite, que o Rio não vai fazer a Copa. Não foi um sucesso a Copa? Não foi um sucesso as Olimpíadas? Então, eu fiz esse movimento com a Sorrimento do Rio de Janeiro para fazer uma mídia positiva a favor do Rio de Janeiro. E está dando muito certo. Porque no bojo desse movimento tem uma bolsa de negócios no qual todo mundo se interliga. E o Danielzinho é um mecenas da gente. Porque ele faz uma mídia maravilhosa para nós outros externarmos o nosso trabalho. Tem o Nelson Farano, que é dentista, a Miramar Mangabeira, todos os shows da Miramar Lota, não é verdade? Shows da Marisa Alfaia Lota, o Nelson, um grande dentista, Buco Maxilo, todo o pessoal do movimento vai. A gente prestigiu o Alegrete, que é da Luizito, que está a maravilhosa Suzana Madruga administrando, que é o nosso clube encantado. Eu chamo o nosso clube encantado. Inclusive, eu chamo a Barca do Amor. O movimento próximo ao regimento do Rio de Janeiro é a Barca do Amor e a Nave da Felicidade. A única obrigação lá é cultuar a bem-querência entre nós, participantes, e o amor da cidade do Rio de Janeiro. É uma ode de amor à cidade do Rio de Janeiro. Eu estou precisando ir lá. Estou encalhado. Estou precisando ir na Barca do Amor. Mas o amor fraterno entre os homens. É o amor no nível de amor fraterno. É esse mesmo aí. Teve uma figura que eu não falo nem morto, que é, não vou dizer que é Marisa Araújo, que eu adoro e amo. Ela falou, vocês são uma bolha alienada. Porque lá a gente não fala sobre ideologia política, justamente para não quebrar. A gente tem muito respeito. Eu acho que as amizades precedem a cor política. E hoje o Brasil está esquisito. A boa dialética tem que ser executada, tem que ser prestigiada. Se você pensa diferente de mim, é teu direito. Vamos praticar uma boa dialética, como a gente fazia no pé de segundos. E se a gente aprendeu no pé de segundos, o diferente de você não é teu inimigo. O meu irmão é totalmente diferente de mim. Eu sou um anão do lado do meu irmão. Tenho 1,80m, meu irmão tem 1,95m. E o meu irmão a gente fala assim, bom dia. Bom dia por quê? Mas ele tem um coração melhor do que o meu. Entendeu? Eu amo meu irmão. Então, os dedos do meu irmão são diferentes. E a gente foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Então, a gente tem que respeitar os diferentes. Cor política não quer dizer inimigo. E as amizades precedem a coisa política. Estou falando muito o resto. Não, está certíssimo. Agora, para conservar aquelas pedrinhas da Atlântica, é todo um trabalho de época, de pesquisador. Pelos portugueses. Aquela é a nossa marca. É, maravilhoso. Como é que procede isso? Como é que se conserta isso? É só ter uma vontade política. É só o prefeito ter uma vontade política. Mule Marques que fez aquele desenho maravilhoso da Copacabana. Agora, o César Maio, não estou falando de política, não quero levar para esse lado. Aquela medida imposta ditatorialmente, eu sofri demais. Porque ele tirou as pedras portuguesas do Rio de Janeiro, que era a nossa marca, né, bicho? Da nossa infância, né, Hesco? Agora, Copacabana Palace, você é imexível, né? Está fazendo aniversário esse ano? Esse ano. 95, né? 95. 95 anos. Eu vou pegar o teu gancho, dia 1º de setembro é o meu aniversário, não sei que dia vai ser essa entrevista. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Mas, de qualquer forma, eu convido meus amigos, vai ter... Bom, eu posso falar em algum lugar? Pode, né, claro. A Fiorentina, e eu vou negociar com o dono do Jim de Mamute para fazer o meu aniversário. Já que você fez um break, nós estamos gravando aqui do restaurante Jim de Mamute, que é um restaurante ótimo. É a Tonelheiros. Em frente ao metrô Figueiredo Magalhães, a rua Tonelheiro 217. Dois andares, próprias festas, né? É muito... Olha só, olha que cenário nós estamos. Tem um restaurante lotado lá embaixo, nós estamos gravando aqui separadamente, um ambiente separado. Cabe 80 pessoas embaixo e umas 60 aqui em cima. Quando a gente fica velho, a gente gosta de ser acariado e paparicado. Eu estou fazendo 61. Então, eu vou fazer a Fiorentina, eu vou fazer no Alegrete e, orientado por você, vou fazer aqui também. Aqui pode ter música, ao vivo, pode ter tudo. Sim, sim. As garçonais são muito simpáticas. São maravilhosas. Recebem a gente. Verdade, verdade. O nosso dono também, o nosso proprietário é um... Que você vai me apresentar agora. Claro. Mas o Rio de Janeiro tem cura, então? O Rio de Janeiro já nasceu coroado. E quem foi rei nunca perde a majestade. Ser carioca é um estado de espírito. O simples fato de a gente nascer nesse cenário de paraíso faz o carioca ter um sentimento de felicidade natural. É uma honra ser carioca. Você não sente a mesma coisa, Edson? A gente acorda, vê o sol, vê montanha, vê mar, vê gente feliz, isso não tem preço. Não tem preço. Não estou desfazendo de São Paulo, de outras plagas, outras cidades, outros lugares. Marisa Alfaia morou em Ibiza, morou em Paris. Pergunta para ela se ela quer ficar lá. Ela veio para o Rio de Janeiro. Entendeu? O Rio de Janeiro é um estado de espírito. Nosso torrão de terra é o melhor lugar do mundo, dito pelos estrangeiros. Não é por mim, não. Pelos estrangeiros. Bom, você, a sua firma de engenharia, uma firma que, além de fazer essa parte, você constrói os prédios novos também? No momento? O meu segmento de mercado, que eu escolhi... Ali da restauração, né? Sim. A Jordi Engenharia, que começou em junho de 80, reformando a média do AVE com 30 homens, desde então eu nunca mais parei. Eu estou no segmento de reforma de condomínio. Se você perguntar, Jordi, qual é a obra que você gosta de fazer? Fachada de prédio. Agora, eu faço telhado, faço impermeabilizações, troca de janela, mármore, alumínio, salto eléctrico, hidráulica. E na crise, se você pedir para eu trocar a carrapeta do banheiro de empregada, eu vou lá, faço e negocio a grande obra. Você tem uma passagem pelo Satayde, né? Sindicato de artista. Sim, sim. O Cosminho, que era o diretor jurídico, você é maravilhoso. Cosmo Santos. Cosmo Santos, ator da Globo, com você, seu colega. Jordi, vem cá, eu quero fazer o arquivo. Era uma sala enorme. Eu falei, eu vi uma sala de baixo com uma janela gigante que dava para os arcos da Lapa. Eu falei, Cosminho, me contrata para abrir uma janela gigante para a gente olhar os arcos da Lapa. E por que você não faz um centro cultural aqui? E ele comprou uma ideia e eu falei, eu vou trazer a Vera Fischer para fazer uma exposição de pintura aqui. Ali é auditório do Satayde. É. Atualmente é um centro cultural, né? É auditório, para ler tudo, curso de teatro e tal. Para quem não sabe, é acima do teatro, o Sina. Sim. Alcino Guanabara, 17. Na Cinelândia. Rua Alcino Guanabara, 17. 18º andar. 18º andar, que é a cobertura do prédio. Ali na Cinelândia. O Cotinho adorou a ideia. E eu vou agora colocar o Cotinho em saia justa. Eu fechei com o Cotinho. Ele aceitou uma exposição da Vera Fischer no centro cultural do... Que ótimo. Eu estou só falando uma verdade histórica. Ela vai lançar algum livro ou uma exposição de fotografias dela? Pinturas. Pinturas. Se ela quiser lançar o livro, que seja. Ela lançou recentemente as poesias, não foi isso? Eu não soube disso, não. Eu acho que ela ia lançar um livro. Eu nem soube. Eu sou muito amigo da Vera. A Vera é muito minha amiga. E eu tive a Jordi Galeria de Artes em Ipanema, você sabe, você frequentou, e toda a década de 80. Então, eu quero fazer a exposição da Vera sobre a chancela da Jordi Galeria de Artes. Está viva ainda porque eu tenho um escritório de artes na Travessa dos Poetas, que é meu escritório de engenharia. Você que é um homem do bem Rio de Janeiro, falando de carnaval, o ano passado, os ensaios técnicos não aconteceram. Não, é verdade. Não aconteceram falta de grana aqui, grana ali. E esse ano, também está perigando, estão resolvendo se vão ser feitos esses ensaios técnicos, que é gratuito para o povo, não é? Claro. Porque para assistir uma escola de samba, tem um custo para assistir e para produzir também. Então, eu queria perguntar para você se mudar o local, você acha que, porque houve um problema na Atlântica, ficou muito congestionado, se acessou, algumas escolas desfilaram, sem grana desfilaram na Atlântica. Agora, quando proibiram lá. Eu não sou, eu nem soube disso. É porque não tinha, eles foram expostos. Expo, realmente, entendi. E aí, o trânsito ficou uma loucura, deu um nó no metrô, não sei o quê. Você acha, como é que pode ser resolvido isso? Você que ama o Rio. Eu desfilei na Mangueira, a Mangueira é uma escola povão, e eles faziam um ensaio em São Gustavo, ali, naqueles lugares imensos, eles faziam os ensaios em São Gustavo, com a comunidade comparecendo. Eu participei de uma ala coreografada, uma coreógrafa super famosa, e a Claudinha, a Cláudia Eugênia, que é bailarina, que conhece essa coreógrafa e me convidou. E foi, deu certo, eles faziam os ensaios em São Gustavo, perto daqueles enormes galpões ali, e não tem trânsito. É uma boa solução fazer ali os ensaios. E o Rio de Janeiro, continua lindo? Sempre, sempre. Configura-se como o Daniel Chinix, o Rio nunca morrerá. Bom, e a nossa amizade também nunca morrerá, porque esse é um amante, amante mesmo do Rio de Janeiro, do nosso país, que é o Brasil. E a gente não pode ter nenhuma frase negativa, nenhum desespero, nada negativo. A palavra é certa, porque temos fé, podemos sair na rua, qualquer horário, deixar o carro em qualquer lugar e voltar para casa, felizes para sempre. Obrigado, Jordi. Você é um carioca nato, um brasileiro verde e amarelo. Foi para a Copa, não? Está com a Copa. Um brasileiro verde e amarelo. É isso aí. Fernando Resch para o Gente Carioca. O Rio de Janeiro continua lindo. Imperdível. Cida Moraes, Fernando Resch, Gente Carioca. É um programa de variedade, mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui, na TV Comunitária do Rio. Sexta e sábado, meia-noite, canal 6 da NET. Gente Carioca. Gente Carioca.